E hoje foi dia de prestação de contas do Poder Público Municipal em Belo Horizonte. O Executivo mostrou contas equilibradas. Já a Câmara anunciou que irá repassar quase 60 milhões de reais que conseguiu economizar no ano passado para obras na cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte teve um aumento de 10% no orçamento em 2019 em relação ao ano anterior. O saldo positivo foi de 109 milhões de reais. Como o município teve alta nas despesas, houve equilíbrio orçamentário diante do volume em receita corrente de capital, que foi de 11,6 bilhões de reais. A novidade no planejamento no último ano foi a metodologia que divide por regional as despesas, o que foi orçado e aplicado em cada uma das nove regiões de Belo Horizonte. Segundo o subsecretário de Planejamento e Orçamento, Bruno Prasseli, a ideia é entender onde os recursos públicos estão sendo investidos e redefini-los de acordo com as demandas da população. A Câmara de Vereadores também apresentou o orçamento de 2019, que ficou em 200 milhões de reais. O Legislativo conseguiu economia de 57 milhões nas despesas, valor que será utilizado em obras de recuperação da cidade após as chuvas deste verão.